O período de pré-temporada é importante para que o jogador possa render bem em um torneio e em uma competição. E para dizer um pouco o que um jogador faz, como é a pré-temporada de um jogador, eu tenho o prazer de conversar com o capitão da Davis, João Suete. Estou aqui com o capitão da Davis, João Suete, para explicar um pouco para a gente quais são os aspectos que são trabalhados em uma pré-temporada. Primeiramente, João, obrigado pela sua participação aqui. Queria que você explicasse para os nossos amigos internautas o que é a pré-temporada. Tudo já é? Tudo já é. Bom, essencialmente pré-temporada é o período em que a gente consegue, de uma forma geral, colocar ou dar uma base sólida física e técnica ao jogador. um suporte legal para que ele possa, durante o ano, ter consistência e poder usar essa situação no decorrer do ano. Obviamente que durante o ano também existem períodos que a gente tenta, principalmente na metade do ano, fazer uma pequena pré-temporada. Eu faço isso, pelo menos sempre, umas duas semanas, para dar um pequeno reforço nesse sentido também. Mas é muito... se trabalha muito a pré-temporada, se trabalha muito a parte física, né? A condição física que durante o ano, obviamente, o jogador vai, em função das viagens e do desgaste dos jogos e etc., vai perdendo um pouco essa condição, né? Ela vai ficando um pouquinho mais... vai ficando um pouco mais debilitada nesse sentido. E também é um momento importante onde se tem tempo para trabalhar algumas coisas pontuais, né? No jogo, naquilo que quer se fazer ou quer se mudar no jogador ou quer se implementar. É o período que, na verdade, a gente tem tempo para trabalhar esses detalhes. Essencialmente, a pré-temporada é um período de busca de consistência, de uma forma geral. É um termo geral, no modo geral. Obviamente, também, que tem essa parte importante da questão pontual do detalhe de cada um, né? De cada jogador, aí depende do seu técnico e tal, para que se possa implementar certas coisas, possa se modificar pequenos detalhes, possa se mudar uma forma de atuar ou outra. E é onde a gente tem tempo para fazer isso. Porque durante os jogos, durante os torneios, é uma coisa um pouco complicada fazer mudanças e tal, porque em meio a competições pode ser uma coisa um pouco arriscada, às vezes. Mas se faz muitas coisas para a temporada. Depende do foco, né? Realmente, que se tenha. Mas se fazem drills, se fazem várias... Todos os treinamentos básicos são importantes de serem feitos. E os drills fazem parte deles. E a gente sabe que hoje o aspecto psicológico, a parte mental, hoje é fundamental. Isso é feito também bastante na pré-temporada? Isso é feito o tempo inteiro, na verdade. Eu acho que essa questão mental, ela tem que ser trabalhada constantemente com o jogador. Na pré-temporada, isso é levado um pouco mais ao extremo, em função dos limites que se leva o atleta, muitas vezes, dentro dos treinamentos, a exigência. Mas essa questão emocional, mental, ela é crucial dentro do jogo de tênis. Ela é, digamos assim, aquilo que define, na maciça maioria das vezes, para que lado vai o jogo, como o jogador pode ou vai se portar nas horas fundamentais e mais decisivas do jogo, etc, etc. Então, isso é uma coisa constante no trabalho. E na pré-temporada não é diferente. Existe, sim, uma exigência maior em função do cansaço, da alta exigência dos treinamentos, do tempo de treinamento, que é muito maior também do que durante os torneios e durante o ano. Mas se faz constantemente essa questão mental. Legal. João, recentemente você está trabalhando com o Guilherme Carezar, né? Queria saber quais são os objetivos para 2014? Bom, esse ano é um ano importante, eu acho, para o Gui, né? Ele veio esse ano passado, uma evolução muito interessante, principalmente nessa segunda parte do ano. Acho que já se consolidou num nível mais alto do que ele iniciou o ano, isso é muito importante. Ganhou mais um torneio, teve resultados importantes, principalmente nessa segunda parte do ano. Esse ano, a ideia é conseguir fazer essa nova transição, né? De sair dos torneios, hoje que ele já está estabelecido, né? Nesse nível Challenger, para entrar mais constantemente nos torneios maiores, nos ATPs 250, 500. Enfim, e não deixando muito essa questão do ranking sair um pouco de controle, porque muitas vezes a gente sobe muito o nível dos torneios, o jogador começa a perder muito e... Mas só cair em rendimento, né? É um desequilíbrio aí e tal. Então a gente está... Fizemos isso quando saímos dos Futures para os Challengers e agora vamos dar mais esse passo importante, que é essa transição para um nível maior ainda, mais alto ainda, que espero eu que até o final do ano ele já possa estar consolidado aí também. João, muito obrigado pela sua participação. Desejo todo sucesso para você em 2014, que você possa concretizar seus objetivos, realizar seus sonhos e formar muitos jogadores ainda para o nosso tênis brasileiro. Obrigado a vocês. Queria desejar um final, um feliz ano novo a todos, uma entrada de 2014 com uma energia muito legal, muito positiva a todos, que o ano que vem possa trazer muitas coisas boas, né? Dentro e fora das quadras para todo mundo. Um abraço a vocês aí, bom trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho